Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Para a maioria dos seres humanos, a sua genialidade brilha somente de vez em quando. Será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro, eu poderia lhe contar um segredo, mas estou sendo filmado. Existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Então eles se tornam esses grandes jogadores que são. Eles estão até mesmo decidindo mentalmente como a outra pessoa deveria agir. Quando eu senti uma verdadeira sensação de alegria, em que ocorreu, eu acho, uma pequena mudança na minha experiência. Ou, pelo menos, um tipo diferente de experiência. Isso tem sido o que os esportistas talvez chamem de... Fluidez. Fluidez, claro, sim. E esse pode até ser uma expressão ultrapassada, mas ao menos existe uma experiência na qual, momentaneamente, você sente um pouquinho, assim, a sua influência está indo além do que o seu esporte está. Veja, você pode estar fluindo e lançar aquela... Como você chama aquilo? Qual delas? A pera. A bola de rugby, sim. Não é uma bola. Sim, sim, é uma bola, sim. Mas não é redonda. Não, ainda assim é uma bola. Ainda assim é uma bola. Ok. Quando você está fluindo e você a lança perfeitamente bem, e eu estou do outro lado e abro minhas mãos, ou as mãos estão com manteiga e ela desliza, está fluindo, não funciona, não é? Você pode estar fluindo perfeitamente, mas é um esporte coletivo. Todo mundo precisa fluir. Podem ter existido situações em que todos estavam, boom, no mesmo momento, certo? Então, por que isso está acontecendo apenas de vez em quando? Porque, para a maioria dos seres humanos, sua genialidade brilha somente de vez em quando? Suponha, o Sol, que é uma fonte viva de energia para todos nós, é a única fonte de energia para este planeta. Se o Sol nascesse de vez em quando, e não todos os dias, o que seria da vida? Neste momento, é isso que acontece até mesmo com o indivíduo? Todos os dias, talvez os ingleses não concordem comigo, o Sol não aparece todos os dias para eles, mas ele nasce. Ele pode estar envolto pelas nuvens, mas ele está lá o tempo todo. Eu estou dizendo tudo que é processo de vida aqui, digamos, como o seu está fluindo, se o seu coração batesse de vez em quando, o que aconteceria com você? Sim, não duraria muito. Sim. Portanto, este, de vez em quando você está fluindo, é algo que deve acabar? Ah, será que alguém consegue fluir o tempo todo? Claro. Você deve estar no estado de fluidez que você quer estar, porque quando se trata de desempenho físico no mundo, existem muitos fatores, ok? Há muitos fatores que talvez nem todos estejam em sua percepção, mas quando se trata da natureza interior, estar fluindo deve ser a cada momento da sua vida, não é? Absolutamente, sim. Porque existe somente um ingrediente, apenas você? Externamente, veja, existem muitas pessoas na sala. Se esta sala, se esta atmosfera tiver que ser agradável, todas essas pessoas devem cooperar. Do contrário, se ela começar a sair do controle, o que eu faço? Nós podemos lidar com ela, mas, ainda assim, a atmosfera na sala terá acabado. Mas, na minha atmosfera interior existe somente uma pessoa. Essa pessoa está disposta? Eu pergunto. É uma pessoa que está disposta ou que não está disposta? Você deve torná-la disposta? Isso é tudo? Porque a única e única coisa que você tem é a vida? E o quão maravilhoso você a mantém dentro de si é tudo o que você pode fazer? O restante no mundo nós faremos alguma coisa? É realmente interessante, porque na minha posição especificamente, existirão momentos em que é um caos absoluto, você está desempenhando capacidades cada vez mais difíceis e desafiadoras, com todos os tipos de fatores de interferência vindo da equipe adversária. Você faz isso suavemente, de uma maneira fluida e bonita, e então, o árbitro apete e diz, agora você tem um pênalti, e consiste em eu ter que chutar uma bola por entre os postes em um tipo de estilo de golfe. Eu passaria desta versão genial de mim mesmo, para, de repente, algo que eu pratiquei tantas vezes e achava que conhecia tão bem, e mesmo assim, eu passaria do caos e de todos os tipos de complexidades exteriores, para a simplicidade exterior, e tornaria isso tão complexo. Porque, de repente, naquele momento, você passa de uma clareza, como você disse, de uma simplicidade, para uma complexidade absoluta internamente. De repente, se trata sobre o que as pessoas irão pensar se eu falhar, e se Deus me livre ou desapontar a minha equipe. Se você pensar no que as pessoas vão pensar, a bola só irá na direção das pessoas. Sim, é verdade. Então, eu poderia lhe contar um segredo, mas eu estou sendo filmado, o que fazer? Eu vou lhe falar mesmo assim. Por favor. Mas talvez os opositores também aprendam isso. Tudo bem. Nós daremos um jeito nisso quando chegar a hora. Quando você vai chutar uma bola parada, o que você faz é, expira com a sua boca aberta. E usa isso de forma que, aproximadamente de 43 a 51 centímetros, mais ou menos, você foca seus olhos lá, naquele espaço vazio, ok? Você pode repetir isso três vezes. Existe algo a mais que é denominado de Akash, que é ativado por causa disso. Com isso, você está naturalmente fluindo. Veja, existem três formas de funcionar de uma maneira que as outras pessoas pensarão ser algo milagroso. Uma coisa é se tornar somente corpo, que você não tem mente alguma, apenas corpo. Como, eu não sei, eu não deveria citar nomes, provavelmente, existem alguns grandes jogadores no futebol em que, quando você os vê, você pode ver que eles não possuem uma mente. Eles são apenas corpo e eles farão coisas miraculosas que ninguém nunca imaginou que eles pudessem fazer naquele momento, quando eles estão assim. E eles entram naquele estado de fluidez com mais frequência do que os outros e assim eles se tornam os grandes jogadores que são. Outra maneira é uma mente muito poderosa a qual visualiza e cria o que quiser. Essa é outra maneira de ser que é poderosa, mas eu não sei quantas pessoas possuem a disciplina necessária e o foco para fazer isso. Poucos fazem isso. Algumas pessoas que conduzem o jogo têm isso. Elas estão até mesmo decidindo mentalmente como o outro cara deve agir. Muitas vezes, vimos isso em raros momentos, particularmente no futebol e também no jogo de críquete. O arremessador decide como o rebatedor deve agir. Sim. Sabe? Eu reconheço isso. É realmente maravilhoso ver isso, porque, como o Satin Tendulkar disse, sabe, ele estava me perguntando uma questão numa conferência, ele disse, Sadguru, você sabe, antes, agora mesmo, esta é a última bola do jogo e, ou, sabe, eu preciso marcar um 100 ou algo importante precisa acontecer. Antes mesmo de eu dar a tacada, eu sei que essa é a bola que o lançador irá arremessar e eu já estou pronto para aquela rebatida e essa é a forma que ele irá lançar e essa é a forma que eu iria acertar. Então, isso é utilizar a mente para fazer com que o cara faça aquilo que você quer, certo? Essa é outra maneira. Outra maneira que eu lhe disse há pouco é para não se preocupar. De qualquer maneira, o corpo está bem treinado, a mente está treinada para o jogo, não se enrole com isso durante o jogo. Esse preparo do corpo e da mente devem acontecer antes do jogo, ok? Você não vai e treina no campo de jogo. Portanto, existe outro tipo de inteligência chamada de consciência. Consciência é aquela inteligência que está intocada pela sua memória. O corpo está cheio de memória. Ele só está assumindo essa forma por causa da sua memória evolutiva. Memória genética, memória kármica, é desse jeito. Por causa da memória, este corpo assumiu essa forma. Por causa da memória, sua mente assumiu uma certa forma. Mas existe outra inteligência que está intocada pela memória, que é fundamental e é a mais poderosa forma de inteligência no universo. Se você tocá-la, seu corpo e sua mente devem estar, de qualquer forma, bem treinados para jogar esse jogo. Do contrário, você não pode jogar. Mas uma vez que você a tocar, você jogará de uma tal maneira que será mágico para outras pessoas. Respostas não virão por meio de ninguém que está à sua volta. Por muitas vezes, certos esportes atingiram esse estágio, sabendo ou não sabendo, o jogador atinge e ele mesmo fica surpreso. Eu vi isso. Algumas vezes, os jogadores de tênis, eles ficam surpresos. Fui eu que fiz essa jogada? Eles mesmos não conseguem acreditar porque eles entraram naquele espaço? Isso foi, para mim, lindamente explicado. Obrigado, Sadguru. Muitíssimo obrigado por ter feito parte do podcast Ayan. E nós não podemos deixar de lhe desejar o melhor com o movimento Planeta Consciente e o movimento Solve o Solo. E certamente nós estaremos com você e lhe daremos apoio. Por 100 dias, reúna todos os esportistas desse país para dizer algo sobre o solo. Nós iremos definitivamente reforçar essa mensagem, com certeza. Muito obrigado. Além do físico, está se tornando uma realidade presente na sua vida. A ideia de contentamento é muito ruim. Se você fosse realmente ganancioso, você aspiraria pelo mais elevado? Um poderoso desejo sem um objetivo, se a sua energia passa a ter força total, não em direção a alguma coisa? Isto é meditação. Sei que muitos de vocês foram educados com a ideia ou com a ideologia de que o contentamento é a maior das virtudes. Se você está satisfeito com quem você é neste momento, você nem mesmo está ciente de quem você poderia ser caso estiver disposto a se esforçar. A possibilidade de um ser humano causar sua própria evolução a possibilidade de um ser humano florescer em um lindo estado de fragrância e de beleza foi completamente reduzida por isso o contentamento. Uma vez aconteceu que uma mulher recém-casada ou uma garota voltou para a casa de sua mãe e disse meu marido é um homem tão maravilhoso que me dá tudo o que peço sua mãe sábia e vivida olhou para ela e disse é óbvio que você não está pedindo o suficiente esse é o conselho da mãe que é a sogra então é óbvio que você não está pedindo o suficiente da vida por isso que você está satisfeito se eu for ganancioso seria melhor? Sim, você deve ser ganancioso o problema neste momento é que você está sendo mesquinho sobre sua ganância o problema neste mundo não é a ganância o problema neste mundo é que as pessoas são mesquinhas elas são mesquinhas é por isso que elas não aspiram pela possibilidade mais elevada elas querem se poupar para o próximo mundo se você fosse ganancioso você iria querer tudo da vida não é? você estaria satisfeito com apenas um pouco mais de dinheiro um pouco mais de propriedades um pouco mais de poder ou um pouco mais de prazer se você fosse realmente ganancioso você aspiraria pelo mais elevado não é? agora o problema não é a ganância as pessoas são mesquinhas esse é o problema suficiente a palavra suficiente deve ser removida do nosso vocabulário pois suficiente só é relevante para a fisicalidade da vida se estiverem lhe servindo comida em algum momento você tem que dizer que é o suficiente não importa o que tudo que for físico em algum momento você terá que dizer é suficiente e suficiente ou contentamento se tornaram uma coisa valiosa na cabeça das pessoas somente porque elas não olharam ou elas não exploraram dimensões além do físico pois a fisicalidade é uma entidade limitada a fisicalidade é uma quantidade limitada por si só qualquer coisa que seja física está dentro de certas limitações então se você se tornar ganancioso pelo que é físico não haverá o suficiente para outra pessoa suponha que haja este tanto de comida se você disser eu quero tudo isso então não terá para outra pessoa só existe essa quantidade de terra se alguém disser eu quero tudo ninguém mais vai ter como Mahatma disse há o suficiente para a necessidade de todos mas não o suficiente para a ganância de um só homem isso é verdade com a fisicalidade se a sua vida e o plano das suas experiências estão limitados à natureza física da existência suficiente contentamento é uma boa ideia mas se sua vida está começando a explorar dimensões além do físico se algo além do físico está se tornando uma realidade presente na sua vida a ideia de contentamento é muito ruim isso significa que você vai se tolher a própria possibilidade de se tornar um ser ilimitado a própria possibilidade de se tornar uma natureza ilimitada você destruirá no momento em que você disser eu me contentarei o contentamento é uma limitação este tanto é o suficiente significa que você está traçando um limite desse tamanho suficiente não é uma boa ideia contentamento não é uma boa ideia suas ideias limitadas de sucesso não são uma boa ideia até que este ser se permita florescer a um estado ilimitado você não deveria se contentar você deve arder se você mantiver a sua mente de certa maneira a quantidade de energia extra que você terá é enorme em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24% se você se sentar aqui você não terá percepção corporal é a partir disso que um yoga está sentado Sadguru nós ouvimos muitas histórias de pessoas que entram em um profundo estado de meditação e elas renunciam às necessidades humanas básicas como sede e fome por vários meses seguidos mas a ciência diz que uma pessoa pode morrer dentro de 10 dias sem beber água você pode por favor nos explicar como tal estado de metabolismo pode ser alcançado para isso você terá que contorcer sua mente um pouco pois isso não está em seu livro didático dessa forma anteontem alguém me enviou uma mensagem do centro de yoga existe algo chamado djana linga isso acontece com muita frequência mas isso aconteceu com um cidadão estrangeiro então a mensagem veio a mim com certa preocupação então essa pessoa foi e se sentou no djana linga às 7 horas da manhã porque todos recebem apenas um intervalo de 15 minutos para se sentar lá devido ao número de pessoas ela se sentou às 7 horas da manhã ela não se mexeu até às 3 da tarde quantas horas no total? 3 mais 8 horas? ela apenas se sentou ali imóvel ela não percebeu que ficou sentada há tanto tempo ela pensou que iria ficar sentada por um período de 15 minutos então eles me enviaram uma mensagem Sadguru ela não se mexeu devemos interrompê-la eu disse deixa ela em paz está tudo bem dessa maneira acontece uma vez aconteceu eu me sentei há tempos atrás eu pensei isso também era novo para mim naquela época eu pensei que iria você sabe eu sentei lá por 25 30 minutos quando abri meus olhos havia uma multidão enorme na minha frente em uma vila guirlandas em volta do meu pescoço eles todos tentando puxar minhas pernas você sabe na Índia a Índia sendo o que é e no momento em que abri meus olhos alguém querendo saber sobre os negócios alguém querendo saber quando suas filhas iriam se casar todo tipo de coisa então eu disse de onde todos vocês idiotas vieram? eles disseram você está sentado aqui por 13 dias então o que acontece no sistema isso é o que você está perguntando veja agora mesmo eu estou falando se você checar meu pulso está algo em torno de 55 58 em torno disso se eu simplesmente me sentar em silêncio ele cairá abaixo de 40 se eu simplesmente me sentar e estiver fazendo algo sem interação conversando me movendo se eu simplesmente me sentar ficará abaixo de 40 agora isso está em repouso isso não criará atritos desnecessários por dentro portanto a quantidade de energia que consome é muito baixa todos vocês são estudantes de medicina vocês sabem disso 20% da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro embora não tenha mais que um quilo e meio no máximo então esse tanto de corpo está consumindo 20% da energia e esse tanto de corpo está consumindo apenas 80% se você comparar esse e esse em peso seria 50 vezes mais muito mais então você deve entender se você mantiver sua mente de certa maneira a quantidade de energia extra que você terá é enorme porque você não está desnecessariamente consumindo o desperdício de energia não está acontecendo isso é verdade com todos os sistemas seja um carro seja uma máquina seja qualquer coisa o quão livre de fricção está funcionando essa quantidade de energia diminuirá não é? tudo o que está acontecendo com um grande atrito consumirá uma quantidade enorme de energia portanto fisiologicamente psicologicamente em termos de energia se você tornar o funcionamento do seu sistema livre de atrito o metabolismo diminuirá e você funcionará com muita eficiência porque quando você quer elevar você tem toda uma escala para aumentar quando você quer reduzi-lo está lá no momento a amplitude que a maioria das pessoas carrega é muito muito pequena se você pressioná-las em atividade elas ficarão totalmente cansadas se você não se elas não tem nada para fazer elas vão enlouquecer se você não tem nada para fazer você enlouquece não é? portanto nessa condição isso não irá diminuir agora tudo o que você consome é maior simplesmente porque você está em uma RPM mais alta isso é tudo nós podemos em três dias nós podemos lhe ensinar uma forma simples de meditação que reduzirá seu metabolismo em aproximadamente 24% esta é a maior redução que você pode ter em estados conscientes de meditação se o metabolismo cair além disso você não terá nenhuma percepção corporal se você se sentar aqui você não terá percepção corporal é a partir disso que um yogi está sentado veja se você se sentar aqui mesmo que você não tenha um relógio suas pernas suas costas suas nádegas tudo está contando o tempo não é? olá? você não precisa de um relógio se você sentar aqui por três horas você sabe que precisa levantar o corpo sabe então alguém fica sentado por horas ou dias porque não existe percepção do corpo o porquê de não haver percepção do corpo não é apenas por conta da queda no metabolismo é também pela intensidade de sua energia que não é a energia biológica outra dimensão da energia está totalmente intensa uma vez que permeia o corpo inteiro você não tem percepção corporal se eu entrar em um programa 10 horas 12 horas eu sou o único que bebe água continuamente mas eu sou o único que não vai ao banheiro eu sou o único que não fará uma pausa todo mundo a cada duas horas faz uma pausa e volta simplesmente por que quão identificado você está com seu processo fisiológico determina essas coisas para começar mas também existe sadhana também existe certo trabalho a ser feito com seu sistema então nem todos estão dispostos a fazer esse nível de sadhana mas todo mundo deve fazer algum sadhana algo para que o que você deseja fazer você possa fazer efetivamente seja lá o que você deseja fazer em sua vida você deve ser capaz de fazê-lo da melhor maneira possível o que diabos você faz não é da minha conta mas independente do que você estiver fazendo você deve fazê-lo bem não é? olá? você deve fazê-lo bem isso é muito importante para um ser humano que devemos fazê-lo bem portanto para isso é muito muito importante que seu próprio corpo e sua própria mente não seja um impedimento seu próprio corpo e sua própria mente não te impeçam o tempo todo eles devem ser plataformas nas quais você se sustenta no momento as pessoas se afundaram nelas veja isso é uma plataforma isso é bom suponhamos que ela lhe deixe afundar não é um bom lugar para sentar e conversar não é? está nos segurando então está bem seu corpo sua mente devem sustentar você o tempo todo se isso acontecer sua dependência externa irá diminuir e também a água nem sempre é consumida pela boca o corpo consome água de várias maneiras se você ativar o sistema de uma certa maneira ele consumirá energia veja agora você está comendo comida bebendo água respirando ar tudo para que? para gerar energia mas a ciência provou claramente para você que há energia suficiente em todo lugar então se você é capaz de absorver a energia como ela é se você é capaz de absorver energia como isso é possível? a palavra yoga significa simplesmente isso a palavra yoga significa que você está começando a eliminar os limites de sua individualidade neste momento este sou eu e esse é você 100% claro não é? por quê? porque você acha que este corpo sou eu e esse corpo é você? este é o limite claro de que o meu corpo e o seu corpo tem um limite claro a minha mente e a sua mente também em grande parte tem um limite aqui e ali podemos nos sobrepor um pouco mas não existe algo como a minha vida e a sua vida você já soprou bolhas de sabão? ou você era um garoto sério mesmo quando estava na escola? não você soprou bolhas de sabão? digamos que nos sentamos aqui e sopramos bolhas de sabão você tem essa grande bolha eu tenho aquela grande bolha agora eu digo esta é minha bolha aquela pequena é sua esta é minha bolha pup ela se foi agora eu não digo que este é o meu ar esse é o seu ar a vida é simplesmente assim este é um cosmos vivo você capturou um pouco eu capturei um pouco o quanto você captura determinará o significado e a qualidade de sua existência eu quero que você entenda isso claramente o quanto de vida você capturou irá determinar isso você pode ter um cérebro grande você pode ter um intelecto imenso você tem muito conhecimento mas ainda não terá uma vida significativa somente se você capturar muita vida se você é uma bolha grande então é significativo se você tem um corpo grande outras pessoas podem olhar para você e dizer ele é muito grande mas dentro de você essa não será a experiência se você tem um cérebro grande as pessoas pensam ou ele é muito inteligente mas dentro de você você não terá uma vida significativa somente se você capturar uma quantidade enorme de vida dentro de você simplesmente se você sentar aqui também será muito fantástico quando é assim se você abre os olhos fecha os olhos se você faz alguma coisa não faz coisa alguma isso realmente não faz diferença para você só então você viverá no mundo sem ser por interesse pessoal porque o que você faz e não faz o que acontece com você e o que não acontece com você não determina a qualidade da sua vida é quando podemos realmente confiar em você, não é? caso contrário não sabemos porque você está fazendo a cirurgia quero dizer esses questionamentos surgiram não é? posso contar uma piada? um homem foi fazer uma cirurgia ele precisava de uma cirurgia ele foi ao médico o médico disse isso foi nos Estados Unidos então o médico disse vai lhe custar 36 mil dólares então ele disse doutor eu não posso pagar isso eu não tenho seguro então o médico disse não se preocupe você paga 3 mil por mês o paciente disse mas isso parece o pagamento de um carro não? um parcelamento para comprar um carro? o médico riu e disse sim, estou comprando um carro ele acha um carro this de um carro? ele disse não se preocupe mas o lokala ele diz que ele erиз Twitter não se preocupe não se preocupe não viu não se preocupe